Uma outra pegadinha, eu vou te mostrar agora, vamos sair aqui, olhando o retrovisor, olhei aqui, lembre-se que você só vai colocar a cabeça lá fora se cobrar aí na sua cidade, seta para sair, retrovisores, desliga a seta, vamos para uma terceira marcha, do último carro, do lado da caminhonete eu dou seta, e olha o retrovisor, então eu vou dar seta do lado do último carro, primeiro você deu seta para sair, para a esquerda, desliga a seta, depois você espera o último carro, então nós vamos fazer mais uma coisa que eles cobram aqui em Belo Horizonte, faz uma parada sem usar o freio para mim, sinalizo, retrovisores, de novo, chegou pertinho do meio-fio, aperta a embreagem toda, parei tudo direitinho, ótimo, parei, parei o carro, sem usar o freio, mas você usou o freio, não, mas o Aldo pediu sem usar o freio, coloco a ré, coloquei a marcha a ré aqui, e aí, cheguei no ponto da embreagem, o carro agora está sem usar o freio, então isso é uma parada sem usar o freio, Ricardo, é isso, sem usar o freio, aí eu piso no freio e na embreagem, então o que eu fiz, eu parei normalmente, dei seta, olhei os retrovisores, parei próximo ao meio-fio, parei usando o freio, coloquei a ré e fiz o controle de embreagem olhando o retrovisor do meio, o certo seria o examinador falar com você, para o carro para mim, mas depois que você parasse, faça um controle de embreagem, mas aqui em Belo Horizonte, eles usam muito essa forma de pedir o controle de embreagem, eles falam assim, faça uma parada sem usar o freio para mim, e é uma descida, então se ele falar com você, faça uma parada sem usar o freio, for uma descida, você vai lembrar dessa dica, e você não vai cair, está legal? Então nós já fizemos várias coisas, principalmente o controle de embreagem, sem usar o freio, a parada sem usar o freio na subida, agora daqui a pouquinho nós vamos fazer a parada sem usar o freio do lado do carro, tudo isso é cobrado no exame, não sei se na sua região cobra isso, ou o nome pode mudar, mas praticamente é a mesma coisa. Nós já estamos parados aqui, eu quero falar um pouco também sobre o controle de embreagem, controle de embreagem aqui na descida, vou colocar a marcha ré, olhar o retrovisor, chego no ponto da embreagem, lembra que trepidou um pouquinho, rapidez do freio para o acelerador, segurei no acelerador, agora eu piso no freio primeiro e depois na embreagem, freio e embreagem, está certo? Então vamos fazer mais uma vez? Chego no ponto da embreagem, tiro o pé do freio e passo para o acelerador, faço o controle, freio e embreagem. Se ele pedir para eu continuar a ré, aí eu ou com as duas mãos no volante olhando para trás, ou com a mão aqui atrás do banco, já falamos. Agora vou só mostrar para você, não vou pôr a mão para trás, só para eu te mostrar e te explicar bem. Quando você vai dar ré, olha o movimento do pé, o acelerador fica parado, você mexe só embreagem, devagarinho, está vendo? É lógico que do jeito que eu estou fazendo aqui, tem cidades que cobram assim, né? A ré olhando o retrovisor, para Belo Horizonte já não serve. Aí faço um controlinho, piso no freio. Para essas cidades que pedem a ré olhando os retrovisores, geralmente faz assim, faz o controle de embreagem aqui, olhando o retrovisor do meio. Se ele falar que continua a ré, diferente de Belo Horizonte que põe a mão para trás, olha para trás, eles fazem aqui, olha os retrovisores antes de colocar o carro em movimento e vai olhando os dois lados. Olha o meu pezinho, quase não mexe no acelerador. Olhando suavemente, com tranquilidade. Às vezes ele fala, para no controle de embreagem. Ou às vezes você está andando também e ele fala, tá bom, pode encerrar. Freio embreagem. E tal que é essa moto, hein? Então vamos sair aqui então? Seta para a esquerda, olhei aqui. Vamos sair suavemente, olha. Lembre que não pode ficar muito tempo com o pé na embreagem. Já tirei o pé da embreagem. Põe em segunda marcha. Ricardo, mas você nem acelerou na descida? Às vezes não precisa. Você não pode também, na hora da parada obrigatória, pessoal, parar aqui, olha. Muito longe, não faça isso não. Para onde tem uma boa visibilidade antes da faixa aqui, olha. Isso. Já tirei o pé da embreagem. Não precisava nem tirar o pé da embreagem, está muito próximo. Aqui está bom. Parei aqui, posso ir? Se não vier ninguém, né? Se vier alguém, tem que parar de novo. Ah, mas eu já não parei na parada obrigatória? Não quer dizer nada. A preferência continua na outra rua ainda, tá bom? Aí, ó. Solta a embreagem. Coloca segunda marcha. E vamos lá. E aí, ó.